Música A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. A primeira instação, Jesus é condenado para a morte. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É um momento com Deus, com Jesus, muito significante, é triste pensar que ele passou por isso e a gente está fazendo encenação que não sofre nem um pouco do que ele sofreu. Ah, foi muito bom, porque tem gente da escola toda, do sexto ao terceiro no ensino médio, então foi muita gente e foi muito legal reviver o que aconteceu. É minha primeira experiência com a Via Sacra, eu já tinha tentado participar de outras num rogazinho antes e eu não tinha conseguido, então foi muito bom participar aqui. Cara, é meio estranho, tipo assim, a gente teve uma descontração muito legal na festa, porque todo mundo ficava falando que eu não era a cara de barrabás, sei lá o que, mas aí como foi passando os ensaios, o povo falava que foi desenrolando e eu fui aparecendo muito barrabás na hora que eu fui falar, comemorar com a minha saída, várias coisas assim. É um momento sagrado, um momento bem divertido, você faz várias amizades aí. Eu acho que é muito importante esse momento, né, refletir sobre a história de Jesus, eu acho que é uma coisa muito boa. Então, é mais ou menos 20 dias de ensaio aí com essa meninada, pra fazermos esse projeto da paixão, da Via Sacra, mostrando um pouco aí junto com esses adolescentes aqui no nosso colégio, pra passar uma mensagem tão importante nesse tempo que estamos aí prestes a chegar na Semana Santa. Então, é uma alegria estar aí junto nesse projeto. Tivemos alguns momentos de preparação, a espiritualidade, né, pra que eles adentrassem um pouco nos personagens e acho que eles vão conseguir deixar essa mensagem aí pra todo mundo que vai vir aqui estar conosco. Então, a Via Sacra é um momento assim de, até de sensibilizar os nossos alunos, né, porque eu acho que a encenação da paixão e da morte, também da ressurreição, ela transforma um pouquinho a vida dos alunos. Então, eles são muito ansiosos, então o ensaio dá bastante trabalho, porque eles, alguns não entendem a peça, não entendem o conteúdo, o roteiro da peça, que é uma encenação que todos os anos nós celebramos a Páscoa, né, e assim a gente vai devagarinho, controlando, conversando. É um momento também de estarem celebrando a Páscoa. Compreender a morte, né, a cruz e a morte de Jesus e a sua ressurreição é um momento de sensibilizar. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto